Oi, gurias! Oi, guris! Tudo bom com vocês? Gente, comigo está tudo ótimo e hoje eu quero ensinar para vocês como fazer esse blusão para bebês, crianças, né? De 3 a 4 anos, bem grandinho, certo? Usei duas cores e já vou dizer aqui que usei três novelos de 100 gramas da amiga, tá? E foram dois lilás e um branco. Gente, foi todo, todo, todo. Porque dois atrás, as costas, eu fiz em lilás, tá? Todo em lilás. Se tu quer fazer todo de uma cor só, eu aconselho você comprar 400 gramas, tá? Que daí tu não vai ter certeza que não vai dar certinho, tá? Mas é isso aí, então. Vamos, então, começar a fazer esse blusão lindo, 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 mara para a tua criança, para o teu cliente. Vamos lá, então. Vamos ver o material primeiro, mas o material eu já dei uma dica já. É isso aí. Vamos lá, então. Vamos ver o material. O material que nós vamos utilizar para fazer o blusão vai ser lã amiga da Círculo e agulha de tricô número 5. A quantidade, mais ou menos, de lã para esse blusão vai ser uns 300 gramas, certo? Então, vamos começar a fazer, então, o blusão? Vamos, então, começar. Vamos começar explicando, né? Tipo, no vídeo anterior, eu tinha falado para vocês que era para vocês cavarem aqui para os braços até chegar a 8, certo? Até ter 8 diminuições, 8 aqui. Essa partezinha aqui, a gente tem que andar 8, certo? E o total para cada lado são 15 diminuições. Nós paramos na oitava, certo? Então, nós temos mais 7 diminuições para fazer. Tu anota aí, não esquece, pega o teu caderninho, anota bonitinho para tu não te perder, tá? Que eu também anoto aqui, senão eu me perco e aí já viu, né? Fica estranho, fica torto o trabalho, daí não dá. Pois então. Então, a gente parou aqui na oitava. Agora, a gente vai começar a fazer essa parte aqui, tá? É fácil, mas tem que prestar um pouquinho de atenção. Vamos lá que a gente consegue, certo? Lembrando que tu sempre tem que cavar aqui, ó, tá? Tu tem, não esquece que tu tem que chegar em 15, tá? Sempre tu tem que chegar em um total de 15 para na hora de tu costurar a frente com as tuas costas der certo, tá? Senão vai ficar torto o teu trabalho. Lembra? Então, agora a próxima diminuição que nós vamos fazer vai ser a nona, tá? Anota aí que vai ser a nona. Então, vamos começar então a fazer essa partezinha aqui. Vamos lá, então. Aqui, gente, eu voltei, só que eu, como eu já tenho feito ali, nós vamos fazer uma amostrinha, tá? Vai ser a mesma coisa. Quando nós terminamos ali as oito, cavamos os oito pontos de cada lado, o que que aconteceu? Sobrou 40 pontos na agulha, tá? Tens que ter sobrado pra ti 40 pontos na agulha, certo? A não ser que tu tenha feito diferente, botado uns pontinhos a mais, então daí fica diferente, certo? Então, vamos lá. Então, eu vou anotar aqui, num papelzinho, pra eu não me perder, tá? Mas assim, ó, nós tínhamos cavado oito, agora nós vamos para a nona, tá? Vamos cavar a nona. Lembrando que pra cavar é sempre só no início, tá? No início da carreira, certinho? Só no início da carreira. Então, vamos lá. Vamos puxar aqui um pouquinho de fio. Agora a gente vai fazer uma divisão assim, ó. Quinze, dez, quinze. Não entendeu? Deixa que tu vai entender agora. Vamos lá. Então, eu vou fazer aqui, ó. Pra começar, nós vamos pegar dois pontinhos juntos, certo? Pega dois pontinhos juntos e já vamos continuar a cava, tá? Então, digamos, essa aqui vai ser a nossa nona diminuição, tá? Então, vamos lá. Aí, tu vai trabalhar um, dois, tudo em meia. Três, quatro, cinco, seis, sete. Três, oito, nove, dez, onze, doze. Vejamos aqui quantos tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. E mais um, quatorze. Certo? Agora, temos aqui com... Era pra ser quinze, mas a gente fez uma diminuição, ficou com quatorze pontos desse lado, tá? Agora, nós vamos diminuir dez pontinhos. Aqui, ó. Aqui no final tem que ter quinze, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Esses quinze aqui, tu vai trabalhar normalmente em meia. Esses outros aqui tem que ter sobrado dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Esses dez aqui, tu vai arrematar eles, tá? Isso aqui é uma emenda de fio, gente, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente faz, ó? Pega dois pontos juntos. Não, peraí. Deixa eu ver aqui. Isso. Pega dois pontos juntos. Peraí, gente, que eu não tô conseguindo. Peraí, vou arrumar aqui e já volto. Gente, voltei. E já me organizei aqui. Aqui a gente trabalha, ficou com treze, né? Então, vamos trabalhar mais um em meia. Pra ficar com quatorze pontos ao total, tá? Trabalhamos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, onze, doze, treze, quatorze. Quatorze pontos ficou. Um total quinze que eu diminui um. Beleza. Agora sim, nós vamos fazer as diminuições. Vamos pegar dois pontos juntos. E vamos tirar um ponto. Vamos arrematar, tá? Arrematamos um. Vamos pegar novamente dois pontos juntos. Tira novamente. E vamos arrematar nova mais um ponto aqui. Opa, 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 opa. Aqui. E assim a gente vai arrematando. Pega dois pontos. Lembrando que tem que ficar lá, quinze pontos aqui, tá? Tu vai indo e depois tu confere quantos pontinhos ficou lá atrás. Temos que fazer dez diminuições dessa. Tá? E assim a gente vai. Aí. Eu vou fazer essa... Olha ali, ó. Tá vendo como é que tá ficando ali arrematadinho aqui já, ó? Eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar aqui, porque senão vai demorar muito. Mas é isso aí, ó. Pega dois pontos. A gente tá arrematando, né? Arrematando a carreira. Tu pega dois pontos juntos e aí o ponto vai ficar esse espacinho aqui. É isso aí mesmo. Vai. Conta até deixar quinze pontos aqui desse lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Tem que ficar quinze aqui. Quanto tem, ó, um, dois, três, quatro aqui eu tenho pra fazer ainda, tá? Vou terminar aqui e já volto então. Bom, gente, eu voltei, já arrematei ali, ó. Tá? Agora nós temos que continuar trabalhando normalmente do outro lado aqui, ó. Vamos trabalhar normal ponto só em meia, tá? Vamos trabalhar aqui um, aqui vamos trabalhar dois e vai até o final da carreira. Trabalha os quinze pontos normalmente, tá? Até chegar ao final. Depois, quando a gente chegar no final, nós vamos virar o trabalho e no início da carreira vamos fazer uma diminuição, que nós vamos, vai ser a continuação da nona, né? Nona. Tem muito ponto ainda pra diminuir de cada lado. Da cava do braço. Tá? Então, vamos lá. Pronto. Ficou assim. Agora vamos continuar. Vamos virar o trabalho. Só uma amostrinha, tá, gente? Uma amostrinha. Agora a gente acompanha. Continua diminuindo aqui pra cavar. Deixa eu cavar aqui. Continua ainda. Estamos na nona. Na nona ainda, certo? Peguei os dois juntos. Cavei aqui. Trabalha até chegar no final. Ó. Vamos lá. Quando faltar dois pontos ali no início, tá? Aí o que que tu vai fazer? Tu vai escavar de novo. Vai pegar dois pontos juntos. Tá? Vamos fazer uma diminu... Porque agora tu vai cavar. Vai fazer aquele decote redondo, né? Nós estamos fazendo um decote redondo. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá que a gente consegue. Deixa eu ver se falta muito aqui. Não, falta pouco. Falta pouquinho. Vamos lá. Um. E dois. E agora sim, nós vamos pegar dois juntos pra cavar novamente. Pega dois juntos aqui. Pera aí que é meio complicadinho, mas a gente consegue também apertar do ponto. Pera aí, gente. Eu vou voltar. Eu vou parar aqui e já volto. Voltei, consegui botar ali. Peguei os dois pontinhos juntos. Agora a gente dá uma laçada. E vamos fazer mais uma cavinha aqui, ó. Pronto. Tá? E temos aqui. Já fizemos. Só que agora, como é que tu vai fazer? Tu vai ter que amarrar um fiozinho aqui pra tu fazer o outro lado. Então, tu vai ficar com dois novelos. Então, se tu tiveres dois novelos sobrando, sobrando aí, é bom. Senão, tu vai ter que separar um bom pedaço pra tu terminar a tua cava do pescoço, certo? Então, eu vou fazer isso. Eu vou amarrar aqui um fiozinho. Vou separar uma quantidade. E já volto pra mostrar pra vocês como é que eu fiz pra amarrar aqui, tá? Já volto então. Ó. Voltei. Já separei uma quantidade. E agora, eu vou amarrar aqui, ó. Um fiozinho. Vou amarrar aqui um fiozinho. Vamos ver se eu vou conseguir amarrar aqui. Eu tô sem unha. Mas eu vou tentar. Aí, consegui puxar um fiozinho. Só dá uma amarradinha aqui no fio. Não precisa muito. Aqui, ó. Tá? Eu vou dar só uma amarradinha assim. Então. Vai pra lá, fio. Agora, nós vamos pegar aqui dois pontos juntos novamente, tá? Pra cavar mais. Vamos cavar bastante. Cava sempre acompanhando o ponto pra não ficar estranho, tá? Então, vamos lá. Pega o fio que tu amarrou e vai. Depois, isso tudo vai sumir, tá? Nem te preocupa com isso. Depois, some tudo. Os fiozinhos. Pronto. Fizemos um e o resto. Agora, tu trabalha o resto, os demais pontos. Normalmente, sem diminuição nenhuma, tá? Porque do avesso, a gente não diminui na cava. Só no início da carreira, certo? Desculpa. Só no início da carreira. Eu tô já adiantando o trabalho aqui. Já falei coisa errada. Então, tu só faz diminuição da cava do braço no início de cada carreira. Lembra? É que são muitas informações. Por isso que eu digo. Vai anotando pra tu não te perder. Olha só. A gente tem que ir cavando. É mais ou menos assim... Vai chegar um momento que tu não vai mais precisar cavar aqui no meio, tá? Vai chegar uma hora que tu não precisa mais. Senão ele vai ficar muito grande. Vai chegar um momento que tu vai só cavar os braços. O meio não precisa mais. Ó. E aqui já tem. Ó. E aqui já ficou. Tá vendo como já tá ficando redondinho? Que bonitinho, né? Agora, anota aí. Nós vamos para a nossa décima, né? Da cava do braço. São quinze, tá? E assim tu vai. Gente, isso aqui é só uma amostrinha. Não te preocupas com isso. Ó. Fiz a décima. Agora, a gente trabalha de novo. Vai indo. Vai indo. Até faltar os dois pontinhos de novo do meio, tá? Os barulhos. Os barulhos que vocês estão ouvindo é das agulhas e talvez da minha bebê brincando. Eu não sei se dá pra ouvir. Bom, ó. Vai chegar aqui os dois pontinhos aqui e a gente vai cavar novamente. Ó. Cava novamente. E aí, cavamos. E tá pronto. Fizemos mais uma cavinha. E aí, a gente terminou aqui. Ó. Fizemos mais uma cava. Agora, a gente vem aqui e continua só aqui com outro fio, né, gente? Não vai te perder aí nos fios, tá? Vamos cavar aqui também, tá? Cava aqui também, porém com outro fio do outro lado. Fica estranho, né? Mas é assim mesmo, tá certo? Chega no fim, tu não vai escavar. Tu vai só trabalhar normalmente. Tá enxergando direitinho com essa cor? É... Eu resolvi fazer com essa cor aqui, mas é que eu não tinha mais daquela lilás, por isso que eu resolvi fazer com essa aqui. Tá? Vamos lá, então. Vamos continuar. Agora, nós vamos virar o trabalho. E tá indo a cava, ó. Tá crescendo a nossa cavinha. Gente, assim, ó. Eu vou explicar pra vocês. Vocês vão chegar a um momento que vai... No final, tem que sobrar somente um ponto na agulha. Um de cada lado aqui. Um, um, tá? Então, a gente tem bastante ponto ainda aqui para cavar. Certo? Vai indo que vai que dá certo. Eu não vou, acho que, filmar tudo, porque senão fica muito longo o vídeo. Mas é isso aí que tu vai ter que fazer até o final. Tá? Agora, a gente aqui cava dois no início, né? Por causa da cava do braço. Certo? Cava do braço. E... E vai indo. Tem alguns momentos que tu não precisa cavar no meio. Tu pode deixar, só cava os braços, tá? Vamos ver se aqui a gente vai cavar de novo no meio, mais um pouquinho. Eu vou fazer esse aqui, mais esse aqui com vocês. E vou mostrar como é que vocês fazem também sem cavar no meio, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Ó, agora, a gente vai pegar de novo, dois juntos, pra cavar mais um pouquinho. Vamos pegar aqui, ó. Ó, é difícil essa parte pra mim, gente. Aqui, opa, tá meio apertado o meu ponto. Mas vai, deu, cavei mais uma vez. E aqui, pegando o outro fio, vou pegar também aqui duas vezes. Vou pegar dois juntos, ó. Aqui, peguei um. Peguei aqui. Só que com o outro fio, né? Hum. Então, vamos lá. Foi. Aqui, foi. Foi, foi. Aí, agora, continua sem nada de cava no final, até o final da carreira, tá? Eu vou terminar aqui, essa carreirinha. Olha só, gente. É sempre isso, até chegar com um pontinho na agulha, tá? A gente não tem mistério. É isso aí que tu tem que fazer. Às vezes, se tu não quiser fazer, tu já vê que a tua cava, a tua gola já tá grande. Tu não precisa fazer, tá? Só faz a cava do braço, por exemplo. Vai chegar uma hora que a gente faz só uma carreira assim e outra não. Uma carreira assim e outra não, tá? Essa, por exemplo, aqui, ó. A gente pode fazer só a diminuição da cava do braço. Ó. Já cavamos bastante aqui, ó. Tá muita confusão de... Filmas, dá pra ver, ó. Agora, a gente faz aqui... Começa, vamos pra 11, hein? 11, vai anotando. 11. Da cava do braço, tá? Fizemos mais uma. E essa carreira aqui, por exemplo, a gente não precisa fazer cava nenhuma. No meio. Pode ir reto, sem cava, se tu quiser. Certo? Faz uma carreira assim e outra não. Uma assim e outra não. Com cavas no meio. Tá? Essa aqui eu vou fazer sem cava nenhuma. Pronto. Sem cava nenhuma. Só andei um pouquinho. Mesma coisa do outro lado. Sem cava nenhuma do outro lado. Só achar aqui o fio. Cadê ele? Ó, aqui. Ó, aqui. Sem cava nenhuma. Só anda com o trabalho. Senão a gente vai acabar também sem... Tem que andar. Também tem que ter umas carreiras assim. Já cavamos no lá... Num pouquinho. Tá? Algumas carreiras a gente tem que fazer sem diminuição também. Tá? Somente daí, claro, as diminuições da cava. Tá? Do braço. Pronto. Falta pouco. Lembrando que tem que sobrar um ponto de cada lado só. Até o fim. Tá? É isso aí. Essa carreira eu fiz sem... Sem diminuição nenhuma. Mas tu tá vendo ali que já tem a tua cava. Já tá redondinha. Ai, olha que linda, gente. Tá ficando muito legal. Eu vou fazer assim, ó. Agora a próxima carreira... Tu vai diminuir... Essa aqui é a 11 ainda, hein. Tu vai diminuir... Diminuir... Com... Aí na próxima tu diminui. Pega dois junto aqui e pega dois junto aqui e vai reto até o final. Vira o trabalho, diminui aqui e vai e não diminui no meio. Não diminui no meio e vai até o fim. Vira o trabalho, entendeu? Faz uma com uma carreira com diminuindo no meio e outra não. Pro teu trabalho crescer. Senão a gente fica muito grande aqui. Tá? Eu vou terminar, então, chegar até ficar com um ponto de cada lado. E vou voltar pra mostrar pra vocês como é que ficou, então. Gente, eu voltei. E eu quero mostrar pra vocês aqui. Sobrou somente dois pontinhos na agulha. Olha só. Olha só como é que ficou. Só que assim, gente, eu... Chegou um momento que tu vai... Tu vai ver. Tu tem sempre que ter 15. Olha aqui, ó. A cavinha aqui, ó. Tu tem que sobrar 15, né? Cavar 15 de cada lado. Chegou um momento que tu não precisa mais cavar aqui no meio. Como eu falei aqui pra vocês, vocês só vão cavar as laterais. Tá? O meio não precisa. Então, chegou um momento que eu não cavei mais. Senão não ia dar certo a quantidade de pontos, tá? Então, queria mostrar pra vocês o final. Tá? O final eu vou fazer assim, ó. Eu vou... Ainda tô com dois fios aqui. Tu tem que sobrar só com um fiozinho, né? Então, eu vou pegar, arrematar um e ficar com um. Dou uma laçada e puxo um aqui, daí como se fosse um crochêzinho, ó. Puxo o fio aqui. Aí eu corto. Desculpe. E a mesma coisa com o outro. Ó. Venho aqui. Puxo os dois aqui. Ó. Arremato. Fico com um. Dou uma laçada, puxo e faço um aqui de novo. Como se fosse um crochê. Vamos fazer um puxo ponto pra cá. E corto o fio. De cada lado. Aí tu vai ter o fio cortado de cada lado. Assim. E sobrou um pontinho de cada lado. Aqui tá meio difícil de enxergar, né? No blusão tu viu como ficou direitinho, mas olha como cavou direitinho, ó. Tu pensa assim, ah, mas esse aí tá mais fininho. É que essa agulha aqui, essa linha aqui é mais fina do que o rosa, tá? Parece que a cava ficou maior, porque a agulha é mais grossa. Mas eu vou te mostrar, então, como é que fica aqui pra tu olhar. Ó. A cava aqui ficou maior, porque a lã é mais grossa, tá? Mas é isso daí. É como eu ensinei pra vocês. Então, a gente faz pra recapitular o início. Quarenta pontos na agulha. Quinze, dez, quinze. Trabalha quinze aqui, arremata dez pontos aqui. E quinze pontos aqui também tem que ter. Só que daí no fim, em vez de quinze aqui pra começar, tu fica com quatorze pontos aqui. Porque tu já vai começar cavando, tá? Então, são quinze, dez, quinze. Pra tu ter uma separação pra tu ter na cabeça. Certo? Como eu expliquei no início. Arremata dois e trabalha mais quatorze. Dez. E trabalha dez. Arremata dez aqui. Trabalha dez. Tá? É isso aí, então. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha. Olha aqui a amostrinha. Vamos ver se ficou um pouco defeito. Ficou muito diferente. Não, pior que não, ó. É, a lãzinha só é um pouquinho mais grossa, por isso que não deu. Mas a cava ficou igual, ó. Mesma coisa. Só que essa lã de baixo é mais grossinha. Mas a cava é isso aí, ficou da mesma forma. Certo? Quem gostou, então, dá um joinha. Peço pra tu te compartilhar. Te inscrever no meu canal. Aperta a sinetinha pra tu receber os vídeos. Toda vez que eu postar um vídeo, tá? Porque às vezes eu acho que alguém pode não receber quando eu posto. Então, se tu apertar a sinetinha, tu vai sempre receber a notificação que eu enviei um vídeo. Certo? Também peço pra tu ir ali na descrição. Tem o site do Apoias, pra tu tornar-se um apoiador do canal. E tem todas as minhas redes sociais ali também embaixo ali na descrição. Agora, tu aguarda o próximo vídeo que eu vou explicar ou vou mostrar como é que a gente vai fazer pra costurar. Certo? Pra costurar o blusão, porque a gente já tem ele todo pronto. Já temos a frente, as costas e os braços. Né? As mangas. Agora, a gente só tem que costurar e fazer a gola. Só que a gola a gente faz depois de o blusão estar todo costurado, tá? Então, agora, o próximo vídeo vai ser como a gente costura o blusão. Vou dar uma noção pra vocês de como tu costura. Cada um costura de uma forma, né? Mas, ele tem que ser costurado de uma forma diferente? Não é diferente. Mas, eu vou explicar mais ou menos como é que tu tem que costurar ele. Pra tu não te perder. Certo? Então, tá. Por hoje é só, então. E aguardo o próximo vídeo. Beijos. Tchau. Bom, gente. Então, esse vídeo, eu tô fazendo como explicação de como montar o blusão. E, também, nesse vídeo, nós vamos fazer a gola, tá? Como montar o blusão? Assim, ó. Eu vou... É, nós vamos fazer com costura de mão. Normal. E vamos precisar de uma agulha de tapeceiro. Deixa eu ver aqui, ó. Uma agulha de tapeceiro normal, tá? Elas são essas cabecinhas mais grossinhas. Agulha de tapeceiro. Como é que tu vai costurar? Costura de mão. Certo? O jeito que tu te sente melhor, tu te sente mais segura pra costurar, tá? Eu já costurei aqui, a frente com as costas, tá? Bem fácil. Só vai demorar um pouquinho pra costurar. Aqui, ó, ficou, parece um pouquinho mais grosso. Por quê? Porque aqui tem aquelas emendas, ó. Se tu não quiser pegar, tu não pega. Tu deixa solto. Mas, alguns fiozinhos eu peguei, outros eu não peguei, tá? E, aqui, ficou o outro lado sem a emenda. Aqui ficou bem mais fácil de costurar. É a primeira vez que eu faço um blusão com duas cores. Então, eu estou aprendendo junto com vocês, né? Então, assim, ó. Eu costurei por fora, tá? Eu não costurei do avesso. Fiz do lado de fora. Não vou mostrar costurando essa parte, porque é a mesma coisa. E depois eu vou ensinar como é que tu vai emendar a manga, né? Então, não tem por que eu ensinar aqui, como eu costurei nos lados. Mas, eu vou explicar pra vocês. Eu costurei o fio, se tu quiser, tu pode deixar aqui, na hora que tu costurou. Se tu deixou um pedaço grande, bom, que tu pode emendar. Mas, se tu não deixou, tu só amarra aqui o fio na pontinha e segue costurando. Só que, o que que tu vai fazer? Tu vai costurar somente até a cava. O início da cava, tá? Não vai pegar nenhum pontinho da cava. Tu vai até a última partezinha antes de começar a cavar. Esses últimos pontinhos da cava, tu vai usar pra costurar as mangas, tá? Então, olha só. Tu só vai dos dois lados até o último ponto da cava. Dos dois lados, eu costurei até o último ponto da cava. Pra depois curudar a manga aqui. A manga, a manga, vamos separar aqui um pouquinho pra não ficar tanta coisa. A manga, eu fiz a mesma coisa, ó. Eu costurei, ó, e fui somente até a cava dela, ó. Fui até a cava dela. Eu não fui, não peguei essa parte aqui. Porque essa parte, agora, nós vamos grudar na manga lá do casaco, tá? A gente vai grudar aqui agora. Vai fazer assim. Mas eu queria explicar pra vocês, pra vocês já irem adiantando só a costura de mão mesmo até a metade, tá? Até a cava aqui. Costura as mangas da mesma forma e essa parte do corpo. A gola, já vou te explicar. A gola nós vamos fazer somente depois do trabalho todo estiver montado. Depois da gente botar as mangas, costurar tudo direitinho, a gente faz a gola depois. Provavelmente eu vou fazer a gola subindo, levantando pontos, tá? Eu vou partir da gola, levantando pontos. E vamos ver aqui quantos pontos vão ser necessários. Mas também tu pode fazer a gola separada e depois costurar. Tá? Tem essa opção também. Eu vou ver qual que eu vou fazer, mas provavelmente vai ser levantando pontos. Mas vamos ver, né? Às vezes não fica legal e fica melhor a opção daí costurando. Mas, primeiro, tu faz isso que eu te falei. Costura até a cava. Não pega os pontinhos da cava pra gente pegar e grudar direitinho a manga. Certo? Tá ficando muito, muito fofinho, olha. Do lado ficou todo o lilás e do outro lado ficou o listradinho. E as mangas ficaram listradas. Certo? Pra gente aproveitar. O que eu utilizei aqui de lã, gente, que eu já utilizei, já foram três novelos de 100 gramas pra fazer aqui. E vai dar bem certinho. Três novelos de 100 gramas. Talvez sobre o rosa, um pouco mais, porque o lilás foi o mais utilizado, né? Por causa das costas. E aqui também tem essa partezinha aqui, ó, do ponto musgo que gasta bastante. Tá? Então, vamos lá. Costurem. Cheguem até aqui. Que eu vou voltar já pra mostrar como é que nós temos que costurar a manga. Vou prender uma manga já pra tu ver como é que ficou. E vou ensinar a fazer a outra manga. Certo? Já volto então. Gente, então, olha só. Eu voltei pra gente, pra mostrar pra vocês como é que faz pra gente unir a manga, tá? Olha só. Aqui eu já tenho uma manga unida, tá? Deixa eu ver aqui. Essa parte, ó, já uni uma manga com o ombrinho, tudo. Tá toda costurada. A manga costurada por dentro, como eu tinha explicado pra vocês, tudo direitinho. Já tem um lado unido. Agora eu vou auxiliar vocês a unir a outra manga. Mas é fácil, tá? Não é difícil. Eu não vou costurar tudo. Vou explicar mais ou menos como é que vocês têm que fazer, tá? E aí vocês costurem. Porque costura, como eu disse, é costurar. Cada um costura da sua forma. Cada um tem uma forma diferente de costurar, né? Então, vamos lá. Aqui está a manga. Lembra? Sobrou essa partezinha aqui do ombro. Lembra essa partezinha aqui que ficou com um fiozinho? Sobrou um pontinho só na cava, ó? Eu preguei num lado da manga. Preguei com rosa mesmo. Do outro lado, eu fiz a mesma coisa. Preguei uns dois cantinhos, ó. Do ombro um cantinho e o outro cantinho eu preguei, tá? Então, aí, agora, nós temos que unir essa parte aqui. Deixa eu melhorar aqui. Essas duas partes aqui eu tenho que unir, tá? Vamos costurar. Vejamos, tem muito fio normal, né? A gente sempre tem. A gente tem que unir bem direitinho uma partezinha com a outra, tá? Uma cava com a outra cava. Tem um monte de fio sobrando, tu escolhe o que tu quer e começa a costurar. Tem que unir bem direitinho. Então, vamos pegar, deixa eu ver, esse aqui mesmo e vamos colocar na agulha de tapeceiro, tá? E a minha agulha tá, ela é grossa, tu pode dizer uma da espessura que tu achar que fica bom pra ti, só que como essa lá é muito grossa, é bom uma agulha de tapeceiro com a cabeça mais grossinha, tá? Então, aqui, ó. Aqui, eu comecei a unir. Eu uni aqui, foi onde eu terminei de unir a manga. Agora, tu vai pegar essas duas partes aqui, ó, e vai unir, tá? Essas duas partezinhas aqui e vai costurar. Tu pode pegar e dar um nozinho já aqui na outra. Esse fio tu não vai usar, tu pode empurrar ele, esconder ele lá pra trás, que tu não vai usar. Eu escolhi usar esse da manga preso aqui. Então, eu vou pegar e vou prender meinho com meinho, tá? Tá enxergando aqui, ó? Vamos prender meinho com meinho. Eu vou pegar uma parte aqui, nozinho com nozinho e vou prender. Vamos prender bem direitinho, porque depois, gente, é o meio, né? O sovaquinho do... É a cava do braço, né? Daí fica ruim. Tem que deixar bem presinho. Vou prender bem assim, ó. Vamos prender bem direitinho assim, ó. Que daí ele fica bem preso. Entendeu? Vamos prender bem direitinho. Aí depois, claro, tu vai costurar melhor, né? Quando tu for finalizar, né? Mas primeiro vamos prender bem, tá? E agora, como é que tu vai fazer? Tu vai unir ponto... Cava com cava, ó. Vai pegar a cavinha e vai unir. Do jeito que tu une. Eu não sei como é que tu faz. Eu faço assim, ó. Às vezes eu faço assim, às vezes eu faço diferente. Mas tem que unir bem direitinho, pontinho, pontinho, todos da mesma forma, tá? Da mesma forma que tu fez o teu outro... As laterais, costurou as mangas. Aqui em cima tu tem que costurar da mesma forma, tá? Depois se ficar um buraquinho, depois tu não te preocupa. Que depois tu vai costurar a cava embaixo, tá? Não te preocupa que tu vai dar toda a volta. E assim tu vai. Até chegar lá em cima. Costurando um por um, tá? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou costurar até chegar aqui em cima. Vou chegar aqui, depois eu vou ter que dar um nó. Vou voltar e vou mostrar pra vocês como é que a gente finaliza aqui. E depois a gente vai lá pro outro lado. Já volto então. Gente, então olha só. Eu voltei já pra finalizar aqui, ó. O fiozinho ficou aqui no final. Eu vou empurrar ele aqui pra dentro. Tá? Empurro ele aqui pra dentro. Posso tirar do... E vou vir aqui no final com o cordão rosa que a gente começou. E vou dar um nó. Vamos ver. Vou dar um nozinho. Depois a gente vai esconder todo esse monte de fio. Dar um nozinho. Dei um nó. Também pode dar uma cortadinha pra esses fios não ficarem te atrapalhando muito. Depois tu finaliza direitinho, tá? E agora, aquela outra parte, a gente prendeu um lado. Agora temos que prender o outro lado. Vai botar o fio na agulha, né? Daquela outra parte que tu prendeu, que eu falei, né? E... Vejamos aqui. Entrou. Tá? E agora, o outro lado... Deixa eu afastar um pouco a câmera. Tá? Agora o outro lado tu vai fazer a mesma coisa. Tu vai costurar da mesma forma que tu costurou o outro lado. Certo? Como é que tu faz? Aí tu vai do jeito que tu costura. Tá? Do mesmo jeito que tu costurou o outro lado. Tu vai fazer do outro lado. Até o final. Ó. Aqui formou o ombro e daqui vem a golinha depois. Tá? Agora tu vai até... Pega a bolinha com bolinha. Tem gente que pega de forma diferente, né? No meinho do ponto. Cada um costura da sua forma, como eu falei. Certo? Eu vou costurar tudo de novo. Aquela parte ficou assim. Uma dica... Ah! Esses abertinhos não tem o que fazer, né, gente? Tu pode ir puxando o fio, que ele fica mais abertinho, mais frouxinho. Mas é assim mesmo. Da mesma forma que ficou do outro lado. É assim. Costurar de mão é assim mesmo. Ela não é grossa. Certo? É assim. Então, eu vou costurar ele todinho. Mas é isso aí, gente. No final, quando chegar aqui, ó. Tu vai pegar... Ó. No finalzinho aqui, tu vai vir aqui e unir de novo e cortar o fio. Tá? E vai ficar embaixo. Olha como é que fica embaixo. Fica bem direitinho. Tenta fechar bem aqui pra não ficar abrindo depois na costura, tá? Fecha bem direitinho. Aí tu vai dando teu arremate, né? Mas é isso aí, gente. A parte de costura é isso. Não vou explicar, porque eu já expliquei esse lado. Então, olha só como é que já ficou. Agora, vamos começar a fazer a gola, tá? A gente terminou a parte da costura. Então, vamos para a próxima parte agora, que é a gola. Então, vamos lá, então. Bom, gente, voltei. Agora, nós vamos fazer a gola, tá? A gola é... Eu vou fazer no tom rosa. E agora, eu vou... O que que eu vou usar pra fazer a gola? Eu vou usar uma agulha circular, tá? Porque com agulha reta, eu não consigo fazer. Não vai dar certo. Se tu não conseguir... Se tu conseguir, tu tenta. Mas, eu vou fazer com a agulha circular, que os pontos vão cair aqui, tá? E também, vou usar uma agulhazinha de crochê. Pra auxiliar a puxar os pontos. Porque a agulha circular, ela tem uma ponta grossa. Então, não vai ter... Eu não vou conseguir puxar. Então, pra puxar o fio, eu vou usar uma agulha de crochê. Qualquer numeração mais grossinha. Treze e meio, três, quatro. Só pra puxar o fio, tá? Pra auxiliar. Bom, eu vou explicar pra vocês como é que vocês têm que fazer. Vocês vão ter que... Pegar em todos os pontinhos, tá? Cada pontinho, tu vai ter que prestar bem atenção e puxar o fio. Puxar, botar o ponto na agulha em cada ponto. Aqui, sempre quando tiver um ponto, não vou botar muito ponto, tá? Ó, aqui nessa parte, todos têm um ponto. A parte, eu acho que é mais complicadinha, é essa parte aqui, da onde a gente fez a cava da gola. Mas, tu consegue ver onde tem cada pontinho, tá? E aí, tu vai puxar o fio em cada pontinho bem direitinho. Mas, quando eu chegar aqui nessa parte, eu mostro pra vocês como é que ficou e como é que tem que ser feito. Mas, não tem mistério, tá? Em cada ponto, eu não vou fazer aumento nenhum na gola. Em cada ponto, cada carreirinha aqui, ó. Tu vê que aqui tem uma carreira, aqui tem uma. Nessa partezinha aqui, tu vai puxar um ponto, tá? É bem fácil. Em cada ponto, um ponto que tu vai puxar. Então, vamos começar a fazer. Eu vou começar por trás, que é mais fácil de enxergar. E eu amarrei aqui, ó, na partezinha de trás. Deixa eu ver se eu consegui aproximar um pouquinho. Amarrei na parte de trás ali, ó, do ponto, o fio, tá? Mas, ali mesmo, a gente já vai puxar um fio. Por quê? Porque aqui tem um ponto, ó, tá vendo? Ali tu vai puxar. Então, eu vou pegar minha agulha circular. E vou mostrar aqui, ó, com a agulha. Deixa eu dobrar aqui. Com a agulha aqui, ó. Tá vendo? A agulha tá pra lá. Ó, a agulha, bem ali onde tem o ponto. Eu, com o auxílio da agulha de crochê, eu vou puxar a lã. E vou botar na agulha. Coloquei. Temos um ponto. No próximo ponto do lado, nós vamos fazer a mesma coisa. Tá? Vou puxar com o auxílio da agulha de crochê. E vou botar na agulha. E puxa. Próximo ponto, mesma coisa. Tá entendendo o que eu tô fazendo, ó? Só puxa com o auxílio da agulha. E bota na agulha de tricô. E vai puxando. E isso tu vai fazer em todos os pontos da agulha. Vai indo até o final. Em cada pontinho. Não sei se tá dando pra ver direitinho. Ó, vou ver se eu melhoro o foco. É isso aí, ó. Aqui tem um pontinho. Tu vai pegar, laçar com a agulha. Puxa. E bota na agulha de tricô. E assim tu vai dando a volta toda. E tu já tá colocando os pontos na agulha. Tá? Essa tu vai dar a volta inteira, gente. É isso aí mesmo. Se tu conseguir colocar com a agulha só, direto. Tu coloca. Tá? Mas eu acho que fica mais fácil assim com o auxílio da agulha de crochê. Certinho? Vou dar a volta toda aqui e já volto então. Gente, então eu voltei, já coloquei toda a agulha, ó. Como eu disse pra vocês, na agulha circular deu. Agora, a gente tem que fazer carreirinhas de ponto barra um por um, tá? Eu vou dar um jeito aqui, puxar um pouquinho, que ela não tá querendo deslizar muito. Mas agora, a gente vai fazer quatro carreiras, tá? O total. Eu vou começar daqui pra lá, tá? Então, eu vou começar com um ponto... A primeira carreira é apertada, normal. Ponto meia. Peraí que eu acho que tem um fiozinho atrapalhando aqui. Aqui, vamos ver. Aqui. Vamos fazer um ponto meia. E vamos puxar o fio pra frente. E vamos fazer um fio tricô. Um ponto tricô, desculpe. Um meia. Depois, o próximo, bota pra frente um tricô. Vamos fazer um ponto barra um por um, tá? Por toda a tua carreira. Pontinho barra um por um. Gente, é apertadinho? É. Fica apertado? É. Mas depois, tu te acostuma. Vai puxando um pouquinho pra lá, puxa um pouquinho daqui, puxa um pouquinho dali. E vai dar certo, tá? Se ficar apertado, não tem problema. Se tu fizer e achar que ficou estranho, pode fazer a barra separada e costurar depois, tá? Se tu achar, te sentir mais à vontade. Tem gente que prefere fazer assim. Eu acho que fica mais bonito tu fazer partindo daqui, né? Do trabalho, eu acho que não aparece nenhum arremate, tá? E vamos lá. Vamos dar a volta toda. Tá, gente? Eu vou terminar aqui. Vou fazer essas carreiras. Tu pode fazer quatro carreirinhas de ponto barra um por um. E vamos finalizar depois. E finalmente, acabaremos o nosso blusão, certo? Vou terminar aqui toda essa carreira e mais três ou mais duas. Vou decidir ainda. Vou voltar já com ele prontinho e vou mostrar pra vocês como é que ficou. Certo? Já volto então. Aguarda aí então. Só fazer pontinho barra um por um. No AV, depois é só tu ir acompanhando ponto sobre ponto, certo? É bem facilzinho de fazer. Já volto então. Gente, então, eu voltei já com a golinha pronta. Olha como é que ela ficou. E eu fiz aqui cinco carreiras. Eu falei quatro, mas eu fiz cinco. Porque eu medi na minha bebê e eu achei que ficou muito curtinho. Então, eu fiz um pouquinho mais. Mas tu pode fazer quatro, mas eu fiz cinco porque pra ela ficaria melhor. Então, eu tinha como medir na criança, né? Você, tu aí que não tem como medir, faz quatro que é um tamanho bom, tá? Agora a gente vai só arrematar. Vamos tirar da agulha, tá? Vamos então começar a fazer isso, então. Pra arrematar então, é bem fácil. Eu vou arrematar todo em meia, mas tu pode arrematar acompanhando o ponto também, tá? Primeiro ponto, eu vou fazer meia, tá? Vou pegar dois juntos em meia. Vou trabalhar e vou pegar aquele primeiro ponto trabalhado e derrubar. E tivemos um, certo? Pego dois juntos novamente, faz um meia. Pego o outro ponto anterior e derruba sobre o segundo. E assim, nós estamos arrematando. Vamos assim até o final da carreira, tá? Derruba um ponto sobre o outro. Como a gente, ó, já tô arrematando, tá vendo ali, ó? Já tá arrematando. Agora tu vai dar a volta toda. Quando chegar no final, eu vou voltar e vou mostrar pra vocês como é que nós vamos finalizar o trabalho, tá? Porque nós estamos usando uma agulha circular, ó. Certo? Vou terminar aqui e já volto então. Gente, voltei, já arrematei todinha a gola. Ela ficou bem fechadinha, bem direitinho. E aí, aqui sobrou o fio, ó. E aí, eu peguei a agulha aqui de tapeceiro, tá? E eu vou dar um pontinho aqui, ó. Dei um nózinho no final, mas eu vou unir aqui o finzinho, tá? Vou unir pra ele não abrir. Dá uns pontinhos aqui, tá? Do jeito que eu não sei como é que tu costuma dar. Mas eu vou dar um ponto pra não abrir aqui. Vou dar mais um. Assim, fechar um pouquinho o ponto. Tá? E aí, eu vou vir aqui, ó. Vou empurrar aqui. Pode andar um pouquinho aqui pra cá, pra fechar mais um pouquinho. E fechei, tá? É só pra fechar ali no final, mas ele é todo como tu fez em carreira circular, ele fica fechado. Mas aí, eu empurrei aqui pra trás. E aí, a gente dá um nó, tá? Puxa aqui, puxa aqui pra trás. Tá enxergando direitinho? Vamos vir aqui, vamos pegar uns pontinhos aqui. E vamos andar um pouquinho aqui, ó. Pra dentro. E vamos dar um nozinho. Não dá muitos, né, gente? Porque senão vai incomodar o pescocinho da criança. E deu. Depois a gente corta o fio, esconde direitinho. E tá pronto. Terminamos a gola. Vamos botar aqui pra trás. E a gola tá pronta, tá terminada. Certo? Agora eu vou mostrar, vou mostrar ele inteirinho pra vocês verem como é que ele ficou, então. Gente, então eu voltei. Já pra mostrar ele pronto, inteiro. Olha só como é que ele ficou. Lindinho, bonitinho. Essa é a frente dele. Né? A gola. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho. A manga. Tá? O barrado. Ficou prontinho inteiro. Agora só faltou arrematar os fiozinhos por dentro, né? Agora a gente vai ver o avesso dele, né? Da cor da frente ficou listradinho. E atrás ficou todo em lilás. Né? Como a gente tinha visto antes. Deixa eu... As costas. Ficou a parte das costas em lilás, né? E os bracinhos todo em tirinhas rosa e lilás. E a golinha em rosa, né? Como a gente tinha feito as costas primeiro e depois a gente fez a frente. Tudo foram três novelos de 100 gramas mesmo. Inteirinho, gente. Com as duas foram dois lilás e um rosa. Foi tudo, gente. Foi. Acabou tudo. Todos de 100 gramas da amiga. Já pra tu ter uma ideia. Gastei bastante, né? A amiga... Essa lã, ela é bem grossa. Ficou bem quentinho. Vai servir bastante. E eu já fiz um pouquinho maior já pra servir para o próximo inverno, né? Então tá. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixa eu desvirar aqui pra te olhar de novo a frente. Quem gostou, dá um joinha. Preço pra compartilhar. Te inscrever no meu canal. Se tu ainda não te inscreveu, te inscreve. E peço pra te apertar ali a sinetinha, tá? Que vai ter... Tu vai receber todos os vídeos que eu postar. Tu vai receber. Certinho? Por hoje é só, então. Beijos. Tchau.